Música Bem, agora a gente fala com a fundadora da rede Blue Tree, TIECO AOC ela está aqui hoje que veio comemorar os 5 anos da rede em São Luís, vamos falar um pouco dessa trajetória, desse seu projeto Sim Olha, olha, é mais do que um aniversário de 5 anos é a celebração de um empreendimento que se transformou totalmente hoje ele é um empreendimento que o São Luís o estado do Maranhão pode se orgulhar tem toda a capacidade de atrair turistas para a cidade porque tem uma infraestrutura maravilhosa e ela tem uma equipe fabulosa então eu fico muito orgulhosa desse empreendimento que está cada dia melhor Vamos falar também, já que é uma rede a gente está falando de São Luís do 5º aniversário mas de um modo geral de toda a rede Blue Tree Bom, nossos hotéis, eu tenho desde Manaus até Porto Alegre nossos hotéis são mais corporativos nós temos alguns resorts e felizmente a gente sofreu muito na pandemia mas agora mudou da água para o vinho, né? o turismo está indo bem as pessoas estão viajando fazendo muitos eventos então os resultados dos hotéis estão fabulosos eu não posso reclamar Bem, agora a gente fala com ela com a Jacira Aik, diretora-geral do Blue Tree São Luís que hoje completa 5 anos Jacira, uma trajetória de sucesso a gente pode dizer porque o Blue Tree hoje é reconhecido e com todo esse carinho e estima que você tem só tem a parabenizar Muito obrigada realmente foram 5 anos de muito trabalho muita perseverança Madalena, a gente terminou de reformar o hotel precisamos parar por 4 meses por conta da pandemia então assim, é um baque precisa a gente ter muita resiliência para voltar mas graças a Deus hoje estamos aqui celebrando esses 5 anos e tudo isso é para agradecer a vocês que estiveram conosco todos os convidados de alguma forma participaram desse momento tiveram uma parcela de participação e responsabilidade no sucesso que hoje é o Blue Tree São Luís na cidade e no estado todo pode-se dizer o Blue Tree é um areei e 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 um areei produzindo Tchau.